A família aumentou? Então está na hora de trocar de carro. Conheça já a R Motors Nissan com o Grand Levina, que além de ter um ótimo espaço interno, tem uma motorização super especial, Marcelo. Isso mesmo, Eli. Você vai encontrar a motorização 1.8 na linha Grand Levina. Este carro de série, externamente, vem com rodas em liga leve. Ele é lindo. Você vai encontrar bancos em couro, você tem rádio com som original, você vai encontrar nesse carro hairbag duplo, ou seja, tudo o que você precisa para conforto e segurança da sua família, você encontra nesse carro. É garantir a qualidade da Nissan, detalhe no acabamento e o principal espaço interno que eu venho falando desde o início. É isso mesmo. Você tem a situação dos sete lugares ou, se você não utilizar, olha o tamanho do porta-malas desse carro. Carrega tudo o que você precisa e muito mais. Agora, negociação. Negociação. Você encontra esse carro na faixa de R$ 53.900. Detalhe, você me dá uma entrada e o saldo com 36 vezes com taxa zero. Taxa zero para você. Nós estamos aonde? Na Mário Tourinho, esquina com o Padre Agostinho. Nosso telefone é o 3240-7100. Vem para cá, aproveita. A irmão Atruzição, você é o campeão. Vem para cá. Vem para cá e olha o espaço.